Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos conceda a graça de termos um coração acolhedor à palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos nesta carta de São Paulo a Timóteo, um pedido muito profundo e verdadeiro que São Paulo faz, não só a Timóteo, mas toda aquela comunidade ali que Timóteo presidia. O pedido de que se faça orações, de que se faça preces, de que se reze, de que se peça a Deus por todos, todos os homens. E de forma especial, São Paulo deixa muito claro, São Paulo fala aqui dos reis, porque era o contexto daquela época em que a carta foi escrita, a monarquia. Hoje nós vivemos numa democracia, onde os políticos são eleitos. E isso serve para nós também. Nós, como cristãos, temos que ter esta consciência de que seja lá quem for que estiver no comando de algum poder político, e daí a gente tem que compreender poder político como um vereador, como um prefeito, como um deputado, como um governador, como um presidente, como um ministro, como uma autoridade, um juiz de direito, um promotor de justiça. Por estes nós devemos rezar. Por estes nós devemos elevar preces a Deus, para que nós possamos viver em paz. E isto, como consequência, traz para nós que não é da vontade e do desejo de Deus. A ideia de se pegar em armas para se fazer uma revolução, como tantas e tantas foram feitas mundo afora, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que tantas pessoas matou, que tantas pessoas guilhotinou. Isto não é do desejo de Deus que uma revolução leve à morte as pessoas. Por outro lado também, meu irmão, minha irmã, nós que vivemos numa democracia, temos que ter a consciência de que para viver em paz, é necessário eleger homens e mulheres que sejam tementes ao Senhor. Dia 13 de setembro, por exemplo, deste ano, semana passada, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou uma nota de repúdio contra uma ação que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que está por legalizar a prática do aborto no país. Uma ação proposta pelo partido PSOL, um partido que tem este viés no seu DNA, de ter algumas pautas que são contrárias à nossa fé. Como é que nós, como cristãos, vamos continuar a eleger homens e mulheres que trabalhem, por exemplo, pela liberação do aborto no nosso país, que trabalhem pela liberação das drogas no nosso país. Isto não é condizente com a nossa condição de cristãos. Nós não podemos nos submeter a uma cultura de morte. Nós não podemos nos ajoelhar diante de uma cultura de morte. Nós nos ajoelhamos diante de Deus para rezar pela conversão de todos, inclusive pela conversão daqueles que propõem a cultura de morte, porque é do desejo de Deus que todos se salvem. Mas também cabe-nos ter a consciência política de não colocar homens e mulheres que são contrários à lei de Deus para nos governarem. Nós temos que ter cada vez mais uma consciência política acerca daquilo que vai me fazer bem e daquilo que não vai me fazer bem. Quando, por exemplo, um projeto de liberação do aborto passa por uma instância de decisão como o Supremo e se torna algo corriqueiro na sociedade, ele se torna algo presente na cultura de tal maneira que seus filhos vão crescer tendo na consciência deles de que é normal. Qualquer um pode fazer aborto. Em outras palavras, qualquer um pode assassinar outro ser humano. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados hoje a rezar pelos políticos, rezar por aqueles que nos governam, rezar por aqueles que têm nas suas mãos o poder de decidir muita coisa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida das nossas famílias, da nossa nação. E crescer em nós a consciência de que eleger alguém é algo muito sério. Não é simplesmente eleger porque eu não gosto de um, porque eu sou simpático por outro. Eleger é algo que deve despertar em nós uma consciência de quem é aquela pessoa que eu estou elegendo. Quais valores elas trazem. O que o partido daquela pessoa pensa acerca de temas tão tocantes e que tocam tanto a nossa vida, como estes que foram ditos, como o aborto, como a liberação das drogas e outros temas relevantes para nós. Hoje o Senhor nos convida a isto. E eu também quero te convidar, no dia de hoje, a rezar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos políticos, para que eles possam voltar o coração para Deus. Todos nós somos convidados a isto, a voltar o nosso coração para Deus, para podermos viver em paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.